Música Temos todo o tempo Todos os dias Antes de dormir Lembra e esqueça Como foi o dia Sempre em frente Não temos Tempo a ver Posso ser O salário É bem mais belo que Esse sangue Então Serio Caralho vocês! Estelar 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 O salário É bem mais Céu Já é bem mais A outra Estelar Castor Então me abraça A morte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio Tempo Temos nosso Próprio Tempo Temos nosso Próprio Tempo E não tem O medo Dos cruz Mas deixe As luzes Acesar E agora E faz O que Se escondeu O que Pai O É Verdito E quem Prometeu Mas É Aconte E não tem O que É O que É O que É O que Tchau, tchau. Tchau.